A Traisa estabeleceu em 2018, junto ao SEASA do Grande ABC, um sorteio de 4 itens por mês e mandamos para análise do Laboratório de Resíduos de Perticidas do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Qual o objetivo? É identificar se está tendo excesso de resíduos nos produtos agrícolas que o SEASA do Grande ABC disponibiliza para seus consumidores. Conscientização está sendo muito importante, porque está caindo para zero, as últimas já estão dando zero, porque o produtor sabe, o revendedor sabe do SEASA do Grande ABC que estamos verificando e estamos de olho naqueles procedimentos e são orientados das boas práticas agrícolas. Conscientização está sendo muito importante, porque está caindo para zero, as outras boas práticas agrícolas. Conscientização está sendo muito importante, porque está caindo para zero. Conscientização está sendo muito importante, porque está caindo para zero, as outras boas práticas agrícolas.